Música Olha! Força! Amor, busca o seu primo, vai brincar lá. A tia dele já tá brincando. Vou sair do sol! Minha mamãe brincando com o meu priminho, fala oi mãe, olha o Felipe no barranco, ele chuta a bola para eu pegar, e ali é o Ed teimando como sempre, car soft, vai guarda Você sabe que o Felipe pega ali, põe lá na bancada lá dentro E foi o Ed Lá está o Felipe E eu como sempre, estou aqui apoiada no carro, morta, e com o calor daqui a pouco eu quero entrar na piscina Você não quer nadar? Você não quer nadar? Eu não quero, mas vamos lá Então não vai voltar Vamos Meu amor de Deus, estou cozinhando Minha mãe, minha mãe aclamando do sol Minha mãe aclamando do sol Felipe, como sempre, brincando, dei bola no sol Ele é branco, ele vai ficar preto Olha o Ed, fazendo graça Chuta a bola para o Ed Chuta a bola para o Ed Ai gente que ele desce A Bruna não está brincando Não, para baixo não Não, para baixo não Felipe Felipe Agora a gente Descendo um pouco na piscina Calma, vou mostrar a piscina Desceu um pouquinho na piscina Eles estavam chegando ali, olha E o Ed é que ele não quer nadar Mas ele vai nadar comigo Olha lá, piscinão na mão É o seguinte, eu vou mandar O Ed vai fazer uma ediçãozinha básica Em 3, 2, 1, foi Eu vou mandar Eu vou mandar Do 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Nois, tchau!